Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje nós vamos jogar um jogo meio bizarro Meio bizarro, né? O Mario tá meio molenga Bora lá jogar Jelly Mario Bom, o jogo é nas setinhas, né? E espaço ele faz o quê? Eu acabo de matar o Mario Meu Deus, cara, que isso? Mano, que que é isso, velho? Isso não pode encostar no Goomba Mano, mundo um de um, velho A gente não pode encostar no Goomba? Mano, e essa música aqui deu uma acelerada Ai Ah, o Mario, ele não consegue Ele não consegue encostar Não consegue, né? Meu Deus, velho, essa música O Mario tá voando, mano Vamos fazer o Mario voar, vai Mano, eu vou passar a fase voando, velho Tome, tome O que que eu fiz? Que isso, mano? Do nada, deu um corte, velho Eu achei que, tipo O Mario comeu o Gugumelo diferenciado? Foi Esse Gugumelo que o Mario comeu aqui, mano Ele tava meio estragado, sabe? Se eu apertar pra baixo, o que que faz? Nada Eu acho que eu tô preso agora Será que eu consigo sair daqui? Vamos tentar entrar num cano, vai? É Mano do céu, velho Que isso, velho São quantas fases? São quatro fases? É isso? É Vamos tentar pegar na bingola ali, né? Como diz o Pai Troll Será que eu consigo pegar lá em cima, mano? Mano O Mario foi embora Eu mandei o Mario pra estratosfera Tá bom, né? O Mario não pegou na boi goa lá Mas foi embora Vamos ver, mano Será que tem um warp zone nisso aqui? Não sei Meu Deus, velho O Mario quebrou a fase Eu sem querer apertei o espaço Eu sem querer apertei o espaço, mano Aham Du, 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 du Ó Eita, mano Que pulo milimétrico foi esse aqui, velho Vamos lá, ó Ué, mano Não dá pra pegar nem moeda, velho Agora que eu vi O Mario está a mimir O Mario estava a mimir ali Será que eu consigo? Ele não quebra? Não Droga Mario, tira a cabeça do chão, Mario Caramba, mano O Mario tá parecendo minha avó Ela quer ficar deitado lá Será que ela não tá Ela tá deitada no caixão, né? Essa piada aqui, não Mais uma tentativa Chama o bombeiro Oi, 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 oi Nossa, mano Que isso, mano? Ó, ó Vai, Mario Mano Mano, o Mario Mano O Mario O Mario O Mario O Mario Como que eu tiro o Mario? Gente, o Mario Gente, o Mario O Mario tá preso Velho, o Mario tá preso Que desgraça Pegando o meu É, chate Esse Mario aqui Ele acabou comendo um gomelo Meio estragado, sabe? Ele foi passar lá na lojinha Dos produtos naturais da Aracy Pra pegar um ômega 3 Acabou pegando um ômega 3 Meio diferenciado O gomelo tava colorido Ai Vamos lá Ó Agora vai, hein? Confia Confia O Mario Mario Entra no canto Ele entrou? O Mario tá entalado, tá? Que isso, mano? O Mario saiu no canto da tela ali Ó Mario Daiane dos Santos, mano Mas eu voltei pro mesmo lugar A planta, mano Desmaiando Ó Nossa Gente, o que aconteceu com esse Mario, velho? O Mario morre e vira um monte de pixel Mario Do a Mario Minecraft Ó Quase pegou no meu pé Tome Tome Vai Olha, mano Vamos lá Passou Ai Ai Sai, culpa Ai Nossa, mano Ai, eu já vi se tem Warp Zone, né? Será que tem Warp Zone? Não, tá fechado ali Meu Deus, velho Mano, o Mario entrando dando estrelinha, velho Terceira fase Vamos lá Terceira de quatro fases Mano, essa fase aqui Nossa, velho Essa fase aí é uma maravilha Que é só passar voando aqui, ó Mesmo, ó Essa fase aí é uma maravilha Que é só passar voando aqui, ó Mano, tinha algum jogo, velho Que tinha uma geleia, assim, né? E eu tô falando todo travado, velho Eu comecei a falar todo travado Eu acho que Na minha cabeça não tá pensando Mas eu acho que eu Meu cérebro virou gelando Ai, sai, sai Nossa, mano É muito ruim Comandar o Mario, mano Tipo, você aperta Ele começa a girar Ó, ainda o Mario vai pegar na 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 mingolinha O Mario derrubou o Mastro, velho Agora é a última fase O que é isso? Mas vamos lá Vamos continuar aqui o Mario Ih, mano O fogo virou Maria Mole, velho A cabeça do Mario bateu no negócio, velho Um, dois, três Vai, filhão Ah, mano Pegou bem no meu pezinho Sai, fogo Ó, mano O Mario deu uma acrobacia ali no ar, velho Vamos ver se agora ele faz o negócio de deitinho Ai, 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 ai Segura, 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 segura Fica aí, fogo Fica aí Não vai dar não Vai, gente Agora vai Agora eu vou conseguir Agora eu já entendi a estratégia Que isso? O Mario saiu O Mario saiu na velocidade que ele quis, tá? Não foi nem eu Foi, foi, foi Oh, 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 oh Uma ova depois Vamos lá, gente Agora vai, hein Vai, não vai não Não vai não Vamos lá, vamos lá Agora vai, agora vai, ó Vai não Meu Deus, cara O que que eu tô fazendo, velho Vai, Mario Daiane do Santos agora Ó, agora Sobe Mario, você sabe que eu te amo, né? Não sei Mente encostado Mó mentira Sobe fogo Ih, mano O negócio ficou mole ali Que isso? Sobe fogo Tem pedacinho do Mario voando pra todo lado agora Vamos lá, chat Vai, agora vai Não Mano, o Mario esticou pro lado errado Ai, ai, ai Vamos, vamos Sai daí, sai daí, sai Vamos lá, com calma Com calma agora Com elegância Aproveitando Passou Fica aí, foguinho Eita, 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 eita Com calma, Mario Boa, boa Boa, deu boa Deu boa Sobe fogo Aê, aê E aí, o fogo vai pra onde? Ele vai ficar ali Isso, boa Calma lá Agora vamos com calma Vamos com calma Vamos lá Fica aí, foguinho Fica aí Sai do meu pé Ai, 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 ai Passei Vamos lá, gente, ó Será que eu Esses blocos eu posso encostar, né? Mano, esse fogo tá meio estragado Ah, tá Eu posso encostar nos blocos, sim Então vamos lá Ó o fogo do Bowser, mano Todo cagado Mano, cheguei no Bowser Mano, o Bowser tá todo cagado, véi F Bowser F Bowser, mano As letras Ah, mano Dá pra mexer com as letras também Obrigado por jogar Jelly Mario Mas esse é o fim da Alpha Não tem a princesinha do castelo, não Vou bater no Toad Meu Deus Eu massacrei o Toad Tá, vamos tentar apertar o espaço no Toad Eu matei o Toad E é isso aí, galera Se você curtiu Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Aproveita e me siga nas minhas outras redes sociais Que estão aqui embaixo, ó E me segue lá Aproveitando Compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos E assiste as outras gameplays, né? Aproveitando aqui, ó Vai ter as outras gameplays aqui, ó Assiste essas outras gameplays aqui Que estão muito boas É isso aí Valeu Falou Até a próxima Fui e sumidão